Eu queria te perguntar, eu vejo que realmente você tem muita teática nessa questão do posicionamento proexológico, então eu queria que você falasse o que você acha que ajuda você a ter esse posicionamento e se você já estudou, por exemplo, ou já observou outras pessoas, o que você acha que atrapalha em algumas pessoas não terem esse posicionamento? Não sei se você já observou, se você já viu alguma coisa, se você puder falar um pouco sobre isso, tá bom? Beleza, obrigada pela pergunta. Então, isso é uma coisa que eu até fiquei pensando bastante, porque desde que eu cheguei na Concienciologia, eu lembro que assim, eu soube assim, ah, o que é a técnica da Invex? É isso que eu quero, pronto, vou começar a fazer, então eu me posicionei logo de cara. Só que assim, o que eu acho que mais me ajuda a ter esse autoposicionamento? Eu penso que é a questão da clareza de propósito, de novo, voltando nisso, então assim, a pessoa ter claro o que ela quer pra vida dela. Então, não é só fazer, por exemplo, aquele movimento de fazer tudo que os outros estão fazendo, por exemplo, eu vou contar um caso bem prático, né, eu nasci na família de pessoas da Concienciologia. Então, seria até comum, né, que eu fosse mesmo da Concienciologia. Só que assim, hoje eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu não estou na Concienciologia porque os meus pais estão. Eu estou na Concienciologia porque eu quero estar mesmo e porque eu sei que eu tenho uma ProEx, que eu sou intermissivista e que eu tenho algo a realizar. Então, o que eu acho, Anny, que ajuda é o processo da autoreflexão sobre o propósito pessoal. Então, a pessoa fazer a reflexão profunda. Uma coisa que eu fiz, né, antes de vir pra Foz, até foi a autoreflexão de cinco horas, tipo assim, com o tema, o que eu quero pra minha vida. E aí eu pensei, não, é isso mesmo que eu quero. E o que atrapalha é justamente essa falta de reflexão mesmo. A pessoa, ela está vendo o que todo mundo está fazendo e vai fazendo junto, não tem muita clareza, mas tem uma hora que aquilo dá na cabeça dela e trava tudo, né. Então, eu acho que é isso. Então, né, em síntese, o que ajuda? A autoreflexão, o que atrapalha é a falta de reflexão, né, é um movimento assim, manada, você vai fazendo, né, sem reflexão.